Música Entraram em vigor nesta quarta-feira, dia 26 de dezembro, as duas leis aprovadas pela Assembleia Legislativa e sancionadas pelo Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. As leis foram publicadas no Diário Oficial da União e vão permitir a reestruturação da Justiça Capixaba e a readequação do plano de cargos e salários dos servidores efetivos do Poder Judiciário. A reestruturação acaba com as entrâncias no Judiciário Capixaba, criando apenas três categorias de magistrados, desembargador, juiz de direito e juiz substituto. Cria ainda mais quatro cargos de desembargador para dar mais agilidade ao julgamento dos processos em segundo grau. O número de desembargadores no Estado passa de 26 para 30. A adequação do plano de cargos e salários aumenta de 2 para 2,5% o reajuste quando o funcionário progride no plano de carreira. Mais informações a respeito das duas leis estão no site www.tjs.jus.br. O número de desembargadores no Estado passa de 26 para 30.